Retorna, 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 o Espírito Santo clama, retorna. Posso pensar em quando Jesus contemplou Jerusalém e chorou. Ele a amava e eles o tinham rejeitado. E um homem que está cheio do Espírito esta noite pode contemplar a igreja. E ver um povo que deveria estar brilhando com o poder glorioso de Deus. E o Espírito Santo dentro do seu coração chora lágrimas de pesar. O que fizemos? Deus nos chamou, nossos pais, 50 anos atrás e nós voltamos atrás. E veja a que isto nos trouxe. Um bando vergonhoso sob o nome de Pentecostes. Pessoas que fumam, bebem, casam-se três ou quatro vezes. Mulheres que cortam o cabelo, pintura, usam os seus shorts, usam roupas imorais. Tudo chamam a si mesmas de irmãs pentecostais. Que vergonha para o nome de Cristo. Que vergonha para a sua igreja. Não é de se admirar que ele diga que nomes blasfemos foram encontrados na Babilônia. Organização, confusão, toda confundida. Todos os tipos disso, daquilo e daquilo mais. Onde está Cristo em tudo isso? Retorne, povo. Você sai aqui e recebe o espírito de uma igreja. Você, a primeira coisa que você sabe, você entra em uma igreja. Observe o pastor. Estou dizendo isso com reverência. Observe a maneira que o pastor age. Você constatará que as pessoas agem praticamente da mesma maneira. Se o pastor é todo cheio de luxo e tudo mais. Você encontra a sua congregação da mesma maneira. Se o pastor age com um monte de disparates. Você encontra a congregação da mesma maneira. Se o pastor é um bom e sólido professor do evangelho. Que mantém seus filhos em sujeição. Ele lhes dá um pequeno estímulo protoplásmico quando precisam. Isso mesmo. Fala a verdade do evangelho. Ele lhes dá uma boa surra com ele. Você encontrará uma igreja boa e obediente. Isso mesmo. Onde as pessoas podem ir e se deleitar no evangelho. Se ele for um bom pregador, que permaneça na palavra e... Permaneça na palavra. E diga dessa maneira. E cuide para que sua igreja seja dirigida verdadeiramente pelo Espírito Santo. Não se afasta nesses ismos. Assim que começarem alguma coisa. Ele a removerá rapidamente assim. É disso que precisamos hoje. É demais alguns pregadores assim. Amém. Tem alguma coisa com a... Aonde você vai. A igreja a que você vai. E o que o professor ensina a você. Sabia disso? Isso... Tem alguma coisa nisso. Portanto, devemos procurar o melhor que pudermos encontrar. De modo que estejamos recebendo o melhor. Não porque seja sociável e assim por diante. Mas o verdadeiro ensino bíblico. Olha, certa vez, quando Israel tinha saído para o deserto com seus exércitos. E tinham feito um cerco de sete dias. E ficados sem água. E estavam prestes a perecer. Eles disseram. Ah, se houvesse um profeta por perto. E um deles disse. Nós temos aqui. Eliseu. Ele derramava água nas mãos de Elias. Está vendo os seus companheiros? Em outras palavras. Aqui está Eliseu, que foi companheiro de Elias. A palavra do Senhor está com ele. Entendeu? Ele tinha sido ensinado certo. Ele tem sido ensinado certo. Amém. Amém.